Música Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa com as imagens da inauguração, aliás, uma inauguração feita em dois dias, porque merece, né, da estrutura aqui em Santos, na Rua Goiás, com o Alessandro e com a Juliana Gomes. O Alessandro que tem uma história riquíssima junto à marca e, olha, uma satisfação ter privilégio de apresentar para o nosso público, Alessandro. Em primeira mão, a chegada de uma marca que já tem bastante tempo, já tem um conceito muito bom, é muito forte no sul do país, tem 20 lojas hoje, né, Alessandro? É, a gente está com 20 lojas aí, inaugurando a 21ª agora, no dia 17 de dezembro. Lá em Santa Catarina, né? Santa Catarina. Gaspar? Gaspar, Santa Catarina, isso mesmo. Então é com muita felicidade que a gente está aqui hoje, celebrando, né, essa primeira loja aqui em Santos, nesse novo conceito. E convidar o pessoal para vir conhecer a loja e é isso aí. Deixa eu contar para vocês, né, eu tive o prazer de conhecer de perto a história do Alessandro, o envolvimento dele com a marca. O Alessandro começou como funcionário da estrutura, não é? A estrutura tem já mais de 40 anos, foi fundada lá na década de 80, não é? E o Alessandro foi gradativamente crescendo, ganhando o corpo. E aí a aquisição da marca por você foi em 2008. Não é isso, Alessandro, quando você reposicionou a marca? Exatamente. Em 2008 eu acabei comprando a marca, eu fui diretor da marca durante 18 anos, né? Então eu comprei a marca em 2008, reestruturei tudo, mudei o público-alvo, porque quando eu entrei... Era uma surfwear, basicamente, né? Basicamente uma surfwear voltada para o público mais adolescente, e eu entrei adolescente na empresa. Então a gente vai envelhecendo, o que eu fiz? Envelheci o produto tudo comigo, não preciso usar a roupa que eu vendo. Então assim, a gente fez essa reestruturação, está com um layout bem bacana e estamos aí num mercado cada vez mais competitivo, trazendo uma moda de qualidade, que é o mais importante, um produto que a gente usa, que é importante também. Eu estou passando com a câmera e mostrando para vocês a variedade que tem, tanto no masculino quanto no feminino, né? Eu vou falar do masculino, que evidentemente, que eu acabei me aprofundando mais, né? Tem calça, tem bermuda, tem acessório, tem shorts, tem camisa social, tem camiseta, tem camisa sem manga, tem uma infinidade de estampas, tem polo, tem polo de vários pretensitos. Como é que é essa produção, Alessandro? Como é que é essa criação? Deixa eu falar uma coisa, às vezes eu acho que eu sou meio louco mesmo, porque a gente vai, só de estampa eu acho que eu devo ter aqui, de camiseta, umas 80 estampas. O Juliano, o momento louco, eu tomando consciência que é louco, né? Então vamos desenvolvendo, vai saindo as ideias, a gente vai mudando o tecido, vai aprimorando, escolhe a cor da linha, a cor da estampa, a gente faz tudo com muito carinho, tudo com, tudo assim, com muito amor e as coisas vão acontecendo e a gente está muito feliz com o resultado disso tudo. Que legal, deixa eu falar um pouquinho a respeito do centro auditivo Ciola, que a Juliana estava comentando comigo aqui, um pouquinho antes de começar a gravação, eu estava conversando que a gente tem vários casos de jovens que estão se inserindo no mercado de trabalho e que tem alguma deficiência auditiva e acontece, Juliana, de muitas vezes a pessoa não perceber, porque quando a deficiência é leve, ela às vezes pode ter sua produtividade afetada por conta de não perceber e achar que é normal, é? Sim, sim, na verdade o paciente demora muito para perceber, os familiares observam, percebem a queixa e eles demoram para perceber e aceitar a perda, né? A perda auditiva. Você seguiu essa carreira porque se apaixonou? Ah, eu sei, na verdade surgiu a ideia da fonoaudiologia porque eu tive um primo com deficiência auditiva e a minha intenção era ajudar de alguma forma. E aí eu fui para a parte da fonoaudiologia e me encantei, assim, eu gosto bastante, sou apaixonada também pela minha área. Alessandro, uma coisa, a gente sabe que o atendimento é tudo, né? A gente estava comentando a respeito dessa questão da mão de obra, né? Você montou uma equipe bem legal aqui, a Isa comandando as meninas aí, tem mais três ou quatro meninas aí. A Isa veio de uma outra filial, né? Já estava um ano, né? Sim, uma pessoa fantástica e a gente conseguiu achar uma equipe muito boa em Santos, viu? A gente está muito feliz com a equipe, muito legal mesmo. Conseguimos selecionar uma galera bem bacana. Quais são aquelas peças que atravessam coleções? Você não pode tirar de jeito nenhum da tua linha de produção? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Masculina ou feminina? A linha básica é a linha básica e nunca ninguém vai conseguir acabar. Só de camiseta básica a gente tem 21 cores. Nossa, é, porque aí só pode variar a cor. E o jeans, né? O jeans é, para todo dia, eu estou de jeans hoje, você coloca com uma camisa, você coloca com uma camiseta. O jeans é meio que uma raiz da marca, né? O jeans hoje é o nosso carro-cheve, sem dúvida nenhuma. É uma variedade de lavagem. E o feminino? O que é que tem? O feminino também tem a linha básica, mas a mulher, ela gosta um pouco mais de, sabe? De moda, um pouco mais de conceito, gosta de umas coisas mais... Com cortes diferentes, com estampa. É, umas coisas mais diferenciadas, exigentes demais a mulher. Então você tem que estar muito antenado com o gosto, né? E principalmente modelagem. Modelagem, né? A mulher, às vezes a peça está legal e a pessoa provou e não ficou legal. Não tem jeito, a peça tem que cair como uma luva. Deixa eu conversar com ela que está aqui ao nosso lado agora, Isa Pereira da Silva, a nossa gerente aqui da estrutura. A Isa conhece tudo de moda, é o braço direito do Alessandro aqui. E eu disse várias vezes que estava fugindo de mim, consegui trazê-la aqui, né? Que satisfação, né, Isa, ter com a loja aberta e com esse movimento já. Obrigado por ter... Primeiro, obrigado a vocês, né, estarem aqui. É muito gostoso estar em Santos de novo, né? Depois de muitos anos que a gente ficou... Você estava um ano já no Guarujá, né? Sim. Eu fiquei um ano na estrutura do Guarujá e depois de um ano inaugurando uma nova loja da estrutura. E é um barato que a história da vida da Isa se mistura um pouco com a história da estrutura, porque a estrutura tem uma força muito grande, né? Ela tem uma penetração muito forte no público lá do Sul e a Isa é do Sul. Mas veio para Santos, nada a ver com a estrutura. Não, nada a ver. Acabou se identificando com a marca aqui. Mas acabei me identificando com a marca, isso. Para trabalhar na estrutura, tem que estudar, porque a quantidade de estampa, de modelo, de propostas é gigantesca, né? Exatamente. A gente tem uma variedade muito grande de estampas, é um mix tanto no masculino quanto no feminino, né? E para todos os tipos de públicos, né? Para todos os gostos, para todos os estilos, né? E para todos os gostos também, a gente precisa dizer isso, né? Deixa eu fazer só umas duas perguntinhas para ti. Uma das é o seguinte, a loja está abrindo um momento extremamente positivo, porque é o momento de compras de Natal, então... Exatamente. Então, você tem já observado as pessoas antecipando suas compras? Totalmente. Estão gravando aqui dia 10, já tem bastante gente. Totalmente. As pessoas, elas estão preocupadas também, né? Pelo momento que nós estamos de pandemia, né? Para evitar aglomeração. Exatamente. E é natural isso, né? Então, as pessoas estão antecipando. É importante que antecipem justamente para evitar aglomeração, né? Então, inclusive, fica até o convite para que as pessoas, elas venham antes, né? Até para evitar aglomerações. Sim. E é melhor, né? Para todo mundo, né? Para presentear, para comprar o seu look de final de ano. E eu falei que eram só umas duas perguntas, mas o que eu vou pedir para a Isa? São algumas dicas. Na moda masculina, a gente conversou bastante. Você estava me falando, gola padre é uma coisa que está voltando, né, Isa? Eu estou bastante com tudo, né? A gola padre. Uma coisa que é muito legal é a questão das geometrias, as estampas geométricas. É algo que tinha muito nos anos 70, 80. O masculino e o feminino? No feminino. No feminino. E voltou muito, né? Em questão de estamparia, né? Pelo menos na estrutura, ela voltou muito forte no feminino, né? Tem um tipo de saia que você estava comentando comigo. A saia midi, que é a saia, né? Para quem não conhece, é a saia que fica mais entre a panturrilha e a canela, né? Um comprimento. Além de estar acima do joelho, nem de estar lá embaixo. Então, além de ser elegante, é uma peça extremamente versátil, moderna. Que também está utilizando bastante. Totalmente. E é uma peça que, né, Pedro, dá para usar com tênis, dá para usar com salto, uma rasteirinha, que vai ficar super moderno, versátil. Até para o moleque que, de repente, está trabalhando dia inteiro e à noite, não teve tempo de ir em casa. Exatamente, exatamente, totalmente. Está super bem vestida, né? Está dentro da tendência. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Uma outra grande vantagem da estrutura, que eu não mencionei ainda, não posso deixar de mencionar, é o fato da marca ter ali acessório, calçado, todas as peças de vestuário, praticamente. Só moda íntima aqui não, mas de resto. Em moda íntima, nós temos o masculino, né? Só o masculino. Tem as cuecas boxers, slip. A gente entra na moda íntima masculina. Isso favorece muito, porque as pessoas querem economizar o tempo também. Exatamente. E também de compor, né, Isa? Isso. De repente você não compra uma calça no lugar, uma camisa na outra, acha que uma menina não combina. Aqui você já vai todo. Aqui já faz o look completo, né? Já sai dos pés a cabeça vestida. Olha só, está aqui do nosso lado o nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, já estava brincando aqui, porque há alguns dias, uns dois ou três dias atrás, eu fiz uma live com o Paulo e falei, Paulo, acho que essa é a última entrevista que a gente faz este ano, mas não. Estamos aqui, né, Paulo? Você está em todas, né, Pedro? Graças a Deus. E você também prestigiando o empresário que investe na cidade, né, Paulo? Importante, né, Pedro? Esse momento de pandemia, de retração de investimentos, prestigiar quem acredita, quem investe na cidade. O Alessandro tem essa grande empresa. Há muito tempo eu falava para ele, Alessandro, precisa abrir a loja em Santos. Tem que investir. Já tinha no Guarujá, eu falei, tem que ter em Santos. Ele falou, não, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu falei, quando você fizer, eu vou. Olha só. Estou aqui prestigiando o importante para gerar emprego, movimentar a economia da cidade. Alessandro é um grande empreendedor, junto com a Juliana, aí, trabalhador, acompanho o dia-a-dia dele. E é muito bacana a gente ver empreendedores fazendo sucesso, contribuir para a cidade se desenvolver. Olha, são 20 lojas espalhadas pelo Brasil e eu agora quero aproveitar o que está acontecendo aí, chegando conosco. Agora, já que estão os dois, eu vou levantar essa bola para o prefeito e explicar para a gente. Gente, nós tivemos recentemente aí, né, o batismo, vamos dizer assim, da Tolentino Figueiras como circuito gastronômico, né? E me parece que tem projeto aqui para Goiás, né, Paulo? Tem, projeto pronto. Já pode cobrar o próximo prefeito que está aqui, Pedro. Eu vou te falar porque já está... Rogério Santos, já acabou aqui e fala com a gente. Projeto pronto, dinheiro encaixa. O objetivo nosso é revitalizar algumas ruas, assim como a gente fez na Tolentino, que é um sucesso, né, na questão da gastronomia, né, empreendedores também que acreditarem e estão transformando aquela via. A ideia é que a gente possa fazer um trabalho exatamente igual aqui na Goiás, em termos de urbanização, tem um projeto pronto, já feito pela... Mas aqui vai ter uma vertente específica? Moda, alguma coisa? A ideia, a Tolentino é a rua da gastronomia. Aqui o comércio é mais diversificado, né, nós temos muitas lojas, moda, por exemplo, vai ser uma das vertentes. Por isso, Goiás vai passar por uma ampla reformulação e essa loja que já está maravilhosa vai ficar melhor ainda, Alessandro. Alessandro, o Paulo te apertava muito para abrir porque ele tem ciúmes, ele falou, pô, Alessandro é meu amigo, tinha loja no Guarujá, não tinha em Santos. Apertava muito. Eu mandei umas camisas para o Paulo lá, fazer as lives dele, sempre bem vestido. De Paulo, né? Sempre bem, sabe? Eu mandava as camisas para ele, Paulo, você coloca a minha camisa aí. E aí, nesse bate-papo com ele uma vez, falei assim, Paulo, eu estou abrindo uma loja. Aí ele perguntou, olha, que endereço que é? Eu falei, é na rua Goiás, 47. Ele falou assim, cara, tem um projeto de revitalização para a rua, torce para a gente ganhar, que se ganhar aquela rua vai ficar top. Ele já imagina, meu, olha que ele falou isso, meu coração já disparou, já explodiu de felicidade. Nós acabamos de bater um papo com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que está terminando o seu segundo mandato. E aqui o nosso prefeito eleito, né? A partir de 2021, o Rogério Santos assume a prefeitura de Santos, assume o poder executivo da nossa cidade. É um cara que trabalhou em todos os projetos que a cidade hoje goza, a partir desses oito anos que o Paulo comandou. E, antes de mais nada, te parabenizar, Rogério, porque desde que você foi eleito, não consegui falar contigo. Achei que você merecia também o descanso, mas parabenizar pela eleição, em primeiro turno, né? Parabéns. Pedro, eu que agradeço, agradeço a todos que nos assistem, aí pelo carinho, né? Foi uma jornada longa aí, mas agora preparar para esse trabalho, esse grande desafio que temos pela nossa cidade, né? E estar num evento bom, gostoso, mais um empreendedor investindo na cidade de Santos, uma cidade que cresce, mesmo com toda a crise que tivemos econômica, com a pandemia, Santos dá uma lição de boa gestão e de investimentos. A cidade é feita por muitas pessoas e a grata alegria de estar hoje aqui nesse evento. Que legal. Rogério, me fala um pouquinho a respeito desse período de campanha, que eu acho que as pessoas, né, têm sempre muita curiosidade de saber, porque é um período, claro, de divulgação das tuas ideias, mas também de aprendizado, de feedback muito grande da população, né? Porque você circula a todos os bairros e acaba ouvindo muita coisa interessante que, de repente, até vai contribuir na tua gestão, né, como administrador da cidade. Nós temos os grandes projetos, né? Mas os grandes projetos, no momento, para qualquer gestor no mundo, é a questão da pandemia. Então, nós temos os projetos voltados para a retomada da educação, da saúde, da economia, sempre em parceria com a sociedade santista, né? Temos grandes projetos para a cidade de Santos, a revitalização do centro histórico, um hospital pediátrico para a cidade de Santos, novas policlínicas, continuar as obras de macro-drenagem, as obras de contenção nos morros, os projetos habitacionais e temos, Pedro, os projetos para todos os bairros. Aqui na Goiás é um belo exemplo, também faremos na Trabulce, na Ponta da Praia. Então, são muitos projetos que estão estruturados e que foram construídos a partir do período da campanha, ouvindo a população. E era só que satisfação, né? A gente vê a cidade em efervescência, em ebulição, com inaugurações, com investimentos, empresários chegando, né? De todas as áreas. E a gente vê na inauguração, a gente encontra a nossa Carla Felipe. Aí, pera, porque aí eu falei, Carla, você conhece o Alessandro? Eu falava, eu fiz um apartamento dele. Aí fica difícil assim, né, Carla? Não é bom. A gente conhece muito quando fez o apartamento. É muito bom. Um casal lindo, que eu gosto muito. O Alessandro e a Juliana, que estão aqui, excepcionando os convidados para conhecer a estrutura. Quem ainda não conhece, né? Porque a marca já é muito conhecida. E a Carla teve a disposição de vir, porque hoje o dia foi cheio, mas não poderia deixar de estar por aqui, né, Carla? Não, não podia deixar. Eles são um casal querido. Quando a gente fez a casa, já há uns dois, três anos, a gente falava muito sobre a marca. Eles são apaixonados. O Alessandro está flutuando, o olhar brilhante. Eu estava conversando isso com a Juliana agora, de alegria, de criação, de envolvimento com a marca. Então, que é muito próximo do design, né? Tem muito do que as coisas se tangenciam. Então, era uma curiosidade enorme ver a loja aqui em Santos. E eu estou muito feliz. É. E aí, olha, deixa eu contar para vocês também, em primeira mão, meu amigo, João Pedro, que eu conheço desde... O João Pedro está quantos anos, Carla? Dezoito. Dezoito anos. O João Pedro eu conheço, devia ter quatro, cinco anos de idade, né? A Carla estava escolhendo o presente aqui, no tempo que dava, e otimizando. Vem, prestigia o amigo, o Alessandro, a Juliana, mas aproveita também para comprar o presente. O Marcos está aí também, né? Já fez as escolhas dele, né? É, tem que otimizar o tempo, tem que fazer. A gente aproveita, já viu, se você se apaixonou, já vamos embora, rápido. E a loja está aqui, pertinho da tua casa também, né? Ele encontrou um ponto super legal para a cidade, a Rua Goésia, que crescendo muito, né, Carla? Muito, muito. Você vê que está virando uma rua comercial cheia de coisa interessante, né? Como a Azevedo, também é um ponto comercial lindo, né? Que tem uma carinha de Gabriel. A Tolentino virou ali, aquele circuito gastronômico, né? A Tolentino, que está com a faixa de garfo e faca, que é um orgulho, né? Tem um ponto tão marcante na cidade, que quem é santista sabe como isso é importante. E esse ponto dele aqui, na Goiás, para a gente é uma delícia, que a gente vem caminhando. E aí escolhi, não é fácil comprar roupa para o João. O João é muito exigente, pisciano. Jesus é um pisciano, né? É ruim de dar presente para ele? Pisciano! É só conforto na vida. Eu brinco que ele é praticamente um mogli, o menino que vive na floresta, entendeu? Então, é bacana quando eu encontro uma roupa bonita, que tem uma estapa legal, um caimento legal e é confortável.